Olá, pessoal, tudo bem? André Bona, do Blog de Valor, e mais um vídeo no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, e marcar o sininho que tem aqui embaixo pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. Bom, hoje nós vamos falar sobre investimentos que permitem ou não permitem aportes mensalmente. Esse vídeo surgiu de uma pergunta que eu recebi de um dos leitores do Blog de Valor sobre uma questão que ele mencionou, que foi uma confusão que foi feita, que ele viu algum material aí na internet e isso aqui, e gerou um monte de dúvida. Eu entendo que, às vezes, a gente quer colocar algum conteúdo na internet, explicar algumas coisas, e a gente entra em detalhes, às vezes, muito técnicos. E, às vezes, esses detalhes muito técnicos, eles são desnecessários e podem confundir, podem confundir as pessoas. Então, eu acho que foi um pouco do que aconteceu. Então, eu vou mencionar aqui pra vocês algumas coisas, tá? Sobre essa questão de você fazer o investimento e continuar fazendo aportes nesse investimento aí, o que pode, o que não pode, o que é e o que não é. Bom, Tesouro Direto. Dá pra fazer compras mensais no mesmo título? Lógico que dá, lógico que dá. Tesouro Direto, você pode, todo mês, comprar o mesmo título dele sem problema nenhum. O que acontece? Por que é o mesmo título? Porque os títulos do Tesouro têm o mesmo vencimento. Quando você compra um título, por exemplo... Vendi alguma coisa aí. Quando você compra um título do Tesouro com vencimento, vou dar uma aqui. 2021, você comprou esse mês, você comprou no mês que vem, é o mesmo título que vai vencer em 2021. Então, é o mesmo título, você vai comprar. Você consegue pegar as mesmas condições do título? Nem sempre. Dependendo do título, tem variação e dependendo do outro título, por exemplo, Tesouro Selic, não. Ele só vai evoluir pela Selic Over, então não vai ter variação. Ele pode ter variação no preço de compra, mas é o mesmo título. Isso não faz com que o título seja diferente, tá? Então, podem existir diferenças no preço de compra, sim, né? Mas seria como, por exemplo, se você fosse comprar a garrafa de Coca-Cola, né? Você compra em um mercado, em outro mercado e 10 em um, 10 em outro, você tem 20 na sua casa, tá? Então, ah, mas aqui foi R$3,00, aqui foi R$3,20, mas não interessa, é garrafa de Coca-Cola. Não é porque você comprou por preço diferente que deixou de ser o mesmo produto. Não é a mesma garrafa única, porque uma garrafa não é uma pessoa que tem um CPF próprio, né? Mas é o mesmo produto. Então, são produtos iguais, similares. Então, quanto mais garrafas você compra daquela Coca-Cola ali naquela mesma especificação, mais estoque daquele produto você vai ter. Então, um tesouro direto é perfeitamente possível você fazer aportes mensais. Pode ter diferença do preço de compra, pode ter diferença das condições de mercado. No entanto, o valor de resgate dos títulos do tesouro é sempre igual, tá? Então, se você compra um tesouro pré-fixado com vencimento de 2023, então, não importa quando você compre, não importa se você comprou mais barato, mais caro, qual o taxa que foi, no valor de vencimento, todos eles vão ter o mesmo valor de vencimento, tá? Então, isso é importante você saber. Então, cada tipo de título do tesouro vai ter o mesmo valor na data de vencimento. Se você compra um tesouro IPCA 2035 agora ou daqui a um ano, por mais que você tenha comprado por valores diferentes, da mesma forma que se você comprar uma garrafa de Coca-Cola hoje ou daqui a um ano, elas vão ter valores diferentes, possivelmente. A data de vencimento, né? Até vale a pena comparar, porque Coca-Cola eu não sei nem se deve vencer. Acho que não vence. E se vencer, você usa pra outra coisa, pra limpar o ralo, sei lá. Mas, então, nesse caso do IPCA 2035, é o mesmo título. Vai ter o mesmo vencimento. E não importa se você comprou o título hoje ou amanhã ou depois de amanhã, ele lá vai ser corrigido e vai chegar naquele mesmo valor. Então, o imposto vai ser diferente? Vai, porque nos investimentos, o imposto, ele é feito de acordo com a compra que você faz. Então, cada compra que você fizer, ela vai ter uma tributação diferente, porque ela vai começar a contar o prazo de tributação, da tributação da renda fixa, nesse caso, é pelo prazo. Então, se você comprou um há mais de dois anos, a alíquota é 15. Se você comprou abaixo de seis meses, é 22,5. Então, cada aporte vai ter uma diferença aí. E, quando você faz um resgate ou faz a venda do título, isso acontece no sistema PEPs, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, sempre vai ser considerado o título, o mais antigo, porque isso vai te dar um benefício de pagar um imposto menor, tá? Então, as compras em datas diferentes, elas vão gerar impostos diferentes, porém, se for o mesmo título, é o mesmo título e ponto final, tá? No tesouro também, você tem que lembrar que os títulos, na verdade, eles vão trocando de mão. É o mesmo título. Às vezes eu compro um título, aí eu quero vender esse título antes do vencimento. Então, o tesouro recompra de mim, é o leilão de recompra, eu vou lá e recompro, ele recompra, e depois aquilo vai ser vendido de novo pra outra pessoa. Então, o mesmo título que começou lá atrás e vai até a data de vencimento. Então, por isso é o mesmo título. Você não tá comprando um outro título, não. Você tá comprando o mesmo título e vai trocando de mão, entendeu? Existe a dívida pública e os títulos da dívida pública ali, que são negociados no tesouro. Então, essa dívida vai trocando de mão, tá? Ao longo do tempo. Bom, então, com relação ao tesouro, perfeitamente possível você fazer compras. Ah, mas se é diferente, se o título é diferente, se o IR vai ser diferente, não interessa. É o mesmo título, beleza? Ativo de renda fixa e emissão bancária, um CDB, por exemplo. Dá pra eu fazer compras mensais no mesmo ativo, no mesmo CDB? Não, aí não dá. Por quê? Porque o conceito, existe um conceito de aplicação, quando eu aplico no CDB, e um conceito de emissão de um ativo de renda fixa. O que é a emissão de um ativo de renda fixa desses bancários? Quando você faz a aplicação, na verdade, é o mesmo momento em que o banco está fazendo uma emissão de um ativo pra você. Então, naquele momento, as taxas e as condições são definidas e você aplica aquilo lá num produto de prateleira que você vai e coloca o dinheiro. Não. Aquela transação é um contrato e é fechado aquele contrato naquele momento. Então, pra esse contrato, a gente diz que ele foi emitido, que o CDB foi emitido naquele momento da aplicação, beleza? Então, ali é um ativo. Então, você depois, quando você for fazer uma nova, um novo investimento num CDB naquele mesmo banco, pode ter um prazo de vencimento diferente, podem ser em datas diferentes. Se eu fiz hoje, faço aqui uma semana, por exemplo, podem ter taxas diferentes, podem ter mínimos necessários diferentes pra você fazer esse investimento. Então, todas as condições vão ser diferentes. Não é o mesmo CDB que tem uma mesma data de vencimento. Não é que foi trocando de mão. Não é isso. Ele é uma nova emissão. Portanto, cada compra de um CDB, ela é uma emissão diferente e nova. Então, por exemplo, quando você compra um CDB em meses diferentes, você está comprando novos ativos, porque são novas emissões. Perfeito? Então, por exemplo, se eu compro no dia 1º de dezembro um CDB pra vencer daqui, sei lá, dois anos certinho, vamos botar a conta, então vai ser no 1º de dezembro, daqui dois anos. E no dia 1º de janeiro eu compro outro, e é dois anos também, então o outro vai vencer no dia 1º de janeiro, depois de dois anos. Não vai casar, então não é o mesmo título, tá? Essa é uma forma de você entender também. Existem algumas diferenças quando você compra um CDB em bancos comerciais ou em corretoras, tá? Pelo menos no entendimento. Porque você pode falar, pô, mas não é bem assim, no meu banco acontece diferente. Não, é porque às vezes no banco os CDBs são agrupados pra simplificação do produto pra você. Então, às vezes você vai colocando e aí tem aquele CDB progressivo, por exemplo, que na medida que você vai aportando mais recursos, ele pode aumentar a taxa, mas aí é uma política comercial do banco de dizer, pô, se a pessoa tiver tanto em CDB, eu atualizo a taxa pra todos os CDBs que ela tiver. Isso pode acontecer. Então, às vezes você tem a sensação de que é o mesmo, mas não é, são emissões diferentes. Em corretoras, sempre é tudo separado. Cada CDB tem seu vencimento separado. Mesmo os CDBs do mesmo banco, que tem até taxas iguais, eles são separados, né? Até porque, normalmente, os vencimentos são diferentes. Então, no caso dos CDBs, não existe, por exemplo, o método PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Porque quando você fizer o resgate, você vai fazer o resgate daquele ativo ali. Nos bancos até acontece que você vai fazendo vários CDBs, não, se for fazendo CDBs lá, 5 mil, 5 mil, 5 mil, aí você tem 20 mil, por exemplo. Aí você quer resgatar, sei lá, 10 mil. Aí ele vai pegar o mais antigo primeiro e depois o segundo. Beleza. Porque aí você consegue enxergar em bloco. Mas quando você vê numa corretora, não, você vai resgatar aquele, ou aquele, ou aquele ali, especificamente. Você não vai mandar resgatar CDBs e ele vai puxar todos os CDBs e vai definir qual é o mais longo. Não, você tem que dizer qual que você está resgatando. Perfeito? Bom, nos fundos de investimento tem uma outra diferença com relação aos ativos. A primeira diferença é que os fundos não têm vencimento. Eles não têm um prazo de vencimento. Você pode ficar investido por eles indefinidamente. Então não tem diferença, não vai ter diferença no novo aporte, porque o novo aporte você vai acompanhar o mesmo fundo. No fundo, normalmente, você tem a aplicação inicial. Vou dar um exemplo. Ah, eu peguei um fundo que tem a aplicação inicial de 20 mil reais. Beleza. Você tem as aplicações mínimas, um fundo que tem uma aplicação inicial mínima de 20 mil e as movimentações adicionais mínimas são de 5 mil. Significa que eu só vou poder fazer novas aplicações e novos resgates com valores mínimos de 5 mil. E existe o saldo mínimo de permanência. Então, por exemplo, tem um fundo que eu tenho aplicação mínima de 20 mil, movimentações adicionais de 5 mil e montante mínimo de 5 mil. Significa que se eu tiver 10 mil nele, eu não vou poder resgatar de forma que o saldo seja menor que 5 mil. Se eu resgatar, eu vou ter que resgatar tudo. Então, isso faz com que esse montante vá integrando o mesmo fundo. E aí você tem uma visibilidade de que aquilo é o mesmo produto. mas é o mesmo produto, porque não tem o vencimento. Então, você vai ficar indefinido. Mas tem alguns pontos que se assemelham aos outros ativos que a gente falou. A primeira coisa é o valor da cota. O fundo tem uma cota. Como assim uma cota? O fundo é uma carteira de ativos, ele foi lá, montou o fundo. Aí cada cota vale 1 real, por exemplo. Aí ele vai rendendo. Agora cada cota passou um... não sei quanto tempo, vale 1,20. Então, todo dia ela vai atualizando. Então, quando você faz a aplicação, você coloca o seu dinheiro lá, vai ter o valor da cota do dia, vai fazer a conversão pelo seu valor e vai te dizer você tem tantas cotas do fundo. Quando você aplica daí um mês, o valor da cota vai ser diferente. Então, o valor que você aplicou vai dar menos cotas. Mas não tem problema, porque o fundo vai continuar seguindo a mesma estratégia daí pra frente. Mas o valor das cotas será diferente. Então, isso pode mostrar que num fundo podem existir investidores com o mesmo fundo e que por entrar em datas diferentes com preços de cotas diferentes, uns estejam com ganhos e outros estejam até mesmo com prejuízo, por exemplo. Especialmente em fundos de maior volatilidade, né? Claro, fundos de ações, multimercados com alta volatilidade ou os fundos de renda fixa com inflação, né? Todos eles podem acontecer isso. Os aportes nos fundos também possuem a mesma dinâmica de imposto de renda. Cada aporte vai ter o seu prazo separado e vai estar enquadrado na alíquota correspondente àquele prazo, tá? E no resgate o método também é o Pepsi. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, se você faz um resgate, primeiro ele vai pegar os mais antigos pra você pagar menos imposto e depois ele vem puxando os mais recentes, né? Então, existem também outros ativos de renda fixa negociados no mercado secundário. As debêntures, por exemplo. Você pode ter uma situação de debênture que tem o mesmo vencimento. Por exemplo, ah, comprei uma debênture da Vale pra 2030. Chutando aqui, tá? Essas debêntures, se elas tiverem negociações no mercado secundário, você pode vender, aí uma corretora compra, aí depois ela coloca a venda de novo pros investidores, clientes dela, e aí o investidor compra, depois... E assim vai. Então, é a mesma debênture que vai sendo carregada até o final. Não é uma nova emissão a cada vez que você investe. Diferente do CDB, onde seria isso? Então, ela se assemelha um pouco mais ao tesouro nessa dinâmica. Então, você pode comprar daí vai depender dos montantes e da disponibilidade, mas você poderia também periodicamente comprar mais daquela debênture ali. Os preços podem ser diferentes, as datas de compra podem ser diferentes, mas você pode ter mais estoque do mesmo ativo. Então, quando você elimina toda a tecnicidade, vamos botar assim, em questão, porque às vezes ser muito detalhista pode ter nenhuma serventia para o investidor, porque aí fica muito confuso. Então, a questão é a seguinte, tesouro, você pode fazer aportes mensais sempre, não tem problema nenhum. Se você escolheu o mesmo título para fazer, então você vai fazer mais aportes no mesmo título. Eles podem ser os mesmos ou não. Então, de acordo com o título e com o vencimento. Se eu escolhi tesouro Selic 2021, no mês que vem eu escolhi tesouro Selic 2021. então estou comprando o mesmo título, beleza? Os preços podem ser diferentes, beleza? No vencimento, esses títulos que eu fui comprando, tesouro Selic, por exemplo, ao longo do tempo, vão ter o mesmo valor de vencimento e a alíquota de R vai ser apurada individualmente de acordo com a data de compra de cada compra que você fez daquele mesmo título ao longo do tempo. No caso, ativo de emissão bancária, CDBs, LCs, LCAs e letras de câmbio, a cada nova compra você vai precisar consultar as novas condições de emissão que podem ser diferentes, pode ser diferente a taxa, o prazo, o valor mínimo e pode ser completamente diferente. Então, por isso que você não vai fazer um aporte de novo no mesmo título, não dá pra você dizer que está fazendo um aporte de novo no mesmo título, porque pode ser que aquela condição já não exista mais. Então, não é no mesmo título, vai ter uma outra emissão, vai ser uma outra lógica. E os fundos, você pode fazer aportes mensais ou periódicos de acordo com a movimentação mínima e as regras do fundo. Então, também vai ter diferença no preço da cota e cada aporte, por isso, pode ter uma rentabilidade diferente, mas eles vão seguir também a lógica do imposto de renda e também no sistema, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, pode sim. Quando a gente fala de previdência, a previdência é um fundo também, então também se enquadra um pouco nessa realidade de fundo de investimento. O que eu queria mesmo passar a mensagem pra você é que é possível, e na maior parte dos investimentos, você continuar fazendo aportes mensais sem problema nenhum. É claro que tem as regras daquele produto, daquele investimento, mas é possível. Ah, se é o mesmo título, se a taxa é diferente, se tem um preço um pouquinho diferente, isso não muda a realidade de que no Tesouro, por exemplo, você pode sim fazer aportes mensais no mesmo título sem problema nenhum. Beleza? Então, essa era a dúvida que foi gerada. Eu me concentrei um pouco mais em Tesouro porque a dúvida veio por conta do Tesouro, mas era essa informação que eu achei muito relevante quando foi me perguntada. Falei, vou separar isso aqui pra fazer um vídeo pra explicar um pouco, falar um pouco sobre isso. Então, tranquilo, pode fazer novos aportes mensalmente, periodicamente, no mesmo título, sem problema nenhum, é possível, tá? Só respeitar as condições e entender que podem ter variações. Ok? Então, era essa a dica de hoje. Não se esqueça de inscrever no meu canal, marcar o sininho aqui pra baixo pra receber as notificações e entrar no blog de valor.com.br e cadastrar o seu e-mail pra receber as minhas dicas diretamente pra você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.